Música Diga alô, diga oi, oi Pessoal, eu tenho um assunto pra abordar, só que vai ser bem rápido Que é sobre as mangas Pra quem não sabe, ó, lá é um pé de manga Rostosa, esqueci o nome daquela manga Não sei se é coca, aqui Ali, aqui Esse aqui, ali Aqui, e de lá, não Lá no fundo, bem no fundo, assim, tem Tem uns dois ali E no canto lá tem um também Tem um ali que é pé de Brasil Pau Brasil Mas é isso Ó, faço uma mudada Então é isso, gente Final de ano, se Deus quiser Manga aí pra vocês Pra nós, pra vocês Pra vocês verem, né? O que eu quis dizer Eu podia ir até lá na frente Fazer uma filmagem lá Mas, gente, igual eu falei, meu olho tá bem ressecado E também eu vim pra poder aproveitar a roça, né? Senão eu vou com a escrava de edição De filmagem Oh, meu Deus, que dengo Olha Olha que menino bonito É dengo, gente É dengo Então é isso, gente Eu vou finalizar o vídeo Aí o que eu vou fazer Eu vou pegar a parte de um outro vídeo E dou início a isso Entendeu? Dou continuidade Então é isso Ai, Deus, agora é pronto Então é isso Quem sabe Na hora de ir embora Eu acabo filmando a volta Que é bem difícil Que é bem difícil Mas é isso Por mais que Deus abençoe a vida de todos vocês Porque eu não tenho nada pra poder falar E também Tá calor Por mais que esteja na roça Isso aqui Tá imagina Mas é isso Por mais que Deus abençoe a vida de todos vocês Vou finalizar o vídeo Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Comenta e compartilha E se vocês ainda não são inscritos No meu canal Se inscrevam Até mais, se Deus quiser Viemos no bate-volta Vou até pegar a bicicleta Tirar ela daqui Colocar na sombra E... E ver se eu pego uns limão ali Quem sabe Da hora que eu vou pegar Eu filmo Mas vamos ver Deixa eu já até pegar essa bicicleta Vou deixar vocês verem aqui Até mais E... 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 Tchau Eu vou mostrar pra vocês o pé de limone Fica uma filmagem bem mais complexa Não é completa, complexa Eu vou mostrar pra vocês Pessoal, já que eu tô aqui Já que eu estou aqui Eu vou fazer o seguinte Eu já vou filmar pegando esse de limão Então descarta aí a A despedida, tá? Que aí é melhor aproveitar já Se eu não aparecer muito na câmera Não tem problema não Porque esse vídeo eu vou adiantar Vou tirar o óculos também Coloca ele aqui assim Eu vou fazer o óculos também Então pessoal, não sei se filmou tudo Porque logo eu dei a câmera A tela tava escura Aí Gente, esse aí é o tanto de limão que eu peguei E agora eu vou ali buscar a sacola Fazendo a volta ali pra filmar pra vocês E aí E aí Na verdade, gente, eu vim por esse lado Pra já fechar aqui Que a gente acha de um jeito E tem que deixar do jeito que achou E também pra complementar a filmagem Porque eu não tinha filmado Filmei de longe, né? Mas aí eu vou Olhar aqui Então, pessoal Eu já vim levar a mochila Porque a sacola que eu trouxe É uma que tá com Uma blusa com dois pra tirar foto E aí eu achei por bem Deixar a blusa na sacola Que essa bolsa por dentro Ela não tá tão linda E a blusa eu lavei esse dia Aí vocês vão acompanhar Tive que escolher um negócio aqui Porque diz que a memória tá cheia Sendo que os vídeos que eu tava correndo aqui Eu já editei Então deixei espaço de sobra Então deixei espaço de sobra Vai entender, né? Coloca meu óculos Esse ressecamento, gente Eu sempre tive Mas é que Dei um bicho e Me picou Me picou Ó Dei um bicho e pousou No meu olho Aí a gente fica cismado Bora lá Coloca esse limão De novo Cortou o vídeo Então, gente Desinstalei Outra Aplica Aplica Aplicativo Só pra finalizar A filmagem E vou lá Tá aqui o limão Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Comenta e compartilha E se vocês ainda não são inscritos No meu canal Se inscreva Até mais Se Deus quiser Depois eu vou ver Que problema é esse Que tá dando aqui Porque celular Não tem tanto vídeo assim E ele tem muita memória Gente Muito Pode ser o GB, né Que o meu GB Ele ocupou espaço Sim Mas eu Eu cheguei a editar O vídeo Mas depois eu vou olhar Aqui Fui Beijo Gave you too much Tchau, tchau. As I bleed for you, cry for you, oh, let me bleed. As I bleed for you, cry for you, oh, let me bleed.